Bastou meu CEP Minto Meu CPF Meu RG Minha certidão de nascimento Não, pera Eu só tô falando de documento Não era isso que eu queria dizer É que... É que bastou eu nascer Isso Bastou eu nascer Pra luta começar Eu não precisei ler Marx Pra saber que a luta era de classes E que os meus pais passavam mais tempo no trabalho que em casa E que alguém ganhava mais por isso E que esse alguém Não era eles Eu não precisei ler Beauvoir Eu fiz foi presenciar A covardia masculina nos roxos da minha mãe Foi daí que eu me descobri Feminista Sem nem saber Que toda vez que eu me colocava na frente Pra defender Pra ele não bater Ali Eu já lutava contra algo Que anos depois eu ia conhecer pelo nome Machismo Eu Não li foi nada Eu fiz foi viver Ver Eu vejo Tem gente Que nasce duas vezes Uma vida a gente ganha quando no ato de parir A mãe traz a gente pro mundo Daí a gente cresce Vai pra escola Vê TV E começa a sentir vergonha Desgosto de ter nascido Desgosto de ter nascido Sabe Começa nos dedos pra fora do chinelo Na cor Na cor No cabelo Na roupa Passada do mais velho pro mais novo Tá ligado? Aí já não bastasse não querer ser Ser como é É o perfil marginal Onde tiver mercadoria vai ter sempre um passo atrás Não só onde tiver mercadoria Mas é sempre um passo atrás Pro trabalho Pro emprego Pra universidade Pra tudo que poderia ser nosso Mas é tirado Seja nos tiros Ou na falta dos livros Mas gente Que morre de morte morrida De si por si É no caminho do calvário Que descobre Que a força tá para além dos braços A força tá nos corações fortes Aí Não tem passo atrás É só avante Porque na quebrada O que não nos mata Fortalece O que não nos mata